Hoje eu trago para vocês o meu top 12 da casa de perfumaria de nicho francesa Parfums de Marli. Esse vídeo está imperdível e eu sugiro que você fique até o final. Fala, perfumbólatra! Hilário Júnior aqui. Hoje eu trago para vocês 12 perfumes da casa de perfumaria de nicho francesa Parfums de Marli. Uma casa que não tem tanta tradição ainda. É uma casa apenas de 2009, ou seja, não tem nem 15 anos de história e tradição ainda, mas que com certeza absoluta já ganhou o mundo. Chegou chegando porque é uma casa de perfumaria de nicho, de alto luxo, mas que não traz perfumes muito desafiadores e ao mesmo tempo traz excelente qualidade de matéria-prima. São perfumes muito agradáveis com um custo-benefício que eu diria que está um passo à frente das outras casas de perfumaria de nicho, porque acaba tendo aí perfumes de 125 ml, praticamente pelo mesmo preço dos frascos de 100 de outras casas, tá? E é uma casa que tem uma história ali toda inspirada na corte de Luiz XV. Então a gente traz aí cavalos na marca e esses cavalos, eles são justamente cavalos de corrida daquela época e cada fragrância leva o nome de um cavalo da época ou então o nome de uma dessas raças. E ao mesmo tempo, cada fragrância conta um trechinho da história desse reinado. Dito isso tudo, nós vamos para o nosso top 12. Está tudo organizadinho aqui em ordem de preferência. Vale lembrar para vocês que são, ó, tudo aqui, ó, no meu gosto pessoal. Bora começar então. Começando então pelo nosso top 12. Eu já aviso logo que esse vídeo vai ser polêmico. Vocês que acompanham o meu canal, vocês já sabem que o meu gosto costuma ser muito peculiar. Então se segura aí. O meu top 12 é o Percival. Cara, o Percival, eu vou falar para vocês, tá? Se vocês forem ao Fragrantica ou no próprio site, vocês vão ver que a pirâmide olfativa dele tem bastante similaridade. Está acabando o meu frasco já. Tem bastante similaridade com o Solvade. Mas vamos lá. A gente tem aqui um perfume aromático com uma vibe um pouquinho mais azul. É um perfume bastante especiado e com uma base de ambroxan. Eu acho que esse perfume tem muito mais qualidade do que o próprio Solvade e traz menos dulçor. Para mim é um perfume menos agressivo, muito melhor que o Dior Solvade. Mas na minha opinião tem sim muita similaridade. E aí a gente já começa a polêmica porque aqui dentro desse vídeo, tá? A gente vai ter vários perfumes aí que a gente pode estar citando dentro da marca e que traz uma grande similaridade com perfumes que já existem. Principalmente perfumes aí da perfumaria designer. Não vou trazer aqui, mas eu posso citar para vocês o caso emblemático do Darling, que eu não tenho mais aqui na coleção. Dá uma passadinha no Fragrantica. Olha a pirâmide do Darling. Depois olha a pirâmide do Le Male tradicional. E vem me contar aqui nos comentários. O meu top 11 é o Pegasus. Também quem já me conhece aqui no canal já sabe que eu não sou muito fã desse perfume. Mas, galera, diferente do Percival, aqui a gente já tem muito mais coisas positivas para falar, tá? A gente tem um perfume realmente muito único, muito diferentão e bastante agradável. Isso porque ele traz um combo aí de lavanda com baunilha e amêndoa amarga, tá? E no acorde da fragrância você sente bastante baunilha, mas é uma baunilha diferenciada. A gente sente um frescor alavandado e um pouco dessa nuance sutilmente atalcada, tá? Não muito, da amêndoa amarga. Esse perfume realmente ficou espetacular. Isso porque esse acorde ainda traz um aspecto meio metalizado para fazer jus ao frasco dele. Então, aqui a gente tem um baita perfumaço, eu não consigo lembrar de nenhuma vez que eu usei esse perfume e eu não tenha recebido um elogio ou alguma pessoa não tenha chegado até mim para perguntar que perfume diferentão é esse que você está usando. Então, aqui eu não tenho muita coisa, assim, de crítica para fazer desse perfume. O único problema é questão de gosto pessoal. Realmente é um perfume que não caiu no meu gosto, mas é um super perfume. Trago para vocês agora o único decante dessa lista que eu precisava trazer, que ele é da Horus Decantes, que você pode clicar aqui no topo dos comentários, fazer parte do nosso grupo, adquirir decantes como esse ou até mesmo frascos. Tem mais dois frascos aqui da minha coleção que eu adquiri no mesmo lugar, ou seja, lá no grupo de WhatsApp da Horus Decantes. Eu trago agora para vocês, em décimo lugar, o Pegasus Exclusive. É aí que a galera vai começar a me criticar, mas eu não estou nem aí porque esse aqui é meu gosto pessoal, tá? O Pegasus Exclusive, galera, vou pegar aqui na fita, ele é um excelente perfume também. Eu não acho que o perfume Pegasus seja um perfume adolescente, juvenil, não acho. Eu acho um perfume muito elegante, que traz um certo frescor até, mas esse aqui, ele ficou ainda mais elegante. Ele já traz um pouquinho menos de baunilha e muito mais madeiras. A gente sente um pouco do toque alavandado, só que o fato de ter trazido menos da baunilha revelou muito mais o toque ali das amêndoas. Então, esse perfume, para mim, ele ficou ainda melhor, ainda mais elegante e ainda mais usável aí numa situação onde você queira transmitir mais elegância, mais maturidade, tá? Então, Pegasus Exclusive, ficou aqui em décimo lugar, também um perfume excelente. Em nono lugar, eu trago aqui para vocês o Galloway. Um dos perfumes que mais me surpreenderam aqui em 2023. Ele não é um perfume de 2023, porém, ele é um perfume que eu conheci nesse ano, né, galera? Então, aqui, a gente tem, cara, um perfume super luxuoso, um perfume fresco, ideal para usar no dia a dia. E é um perfume super diferente. Eu acho que ele é um perfume bem especiado. Ele traz um acorde cítrico, que é um pouco até difícil de você distinguir as notas aqui. Deve estar tudo bem misturadinho. É bergamota com limão, alguma mandarina mais verde, algo nesse sentido, tá? Ele tem um aspecto levemente camforado, ele tem uma base mais almiscarada e ele tem uma nota de íris ali no coração da fragrância, que não traz aquele toque muito assabonetado, nem muito atalcado, nem de aspecto de estojo de maquiagem, mas definitivamente é uma íris que vem para trazer mais elegância. Não é um perfume que tem uma performance bombástica. Eu até acho que ele fixa razoavelmente bem para a proposta dele, mas é um perfume que ele vai projetar aí por mais ou menos uma meia hora, quarenta minutos depois, ele fica mais rente à pele, mas ele não fica imperceptível, não, tá? Ele realmente é um perfume que quando você está próximo das pessoas, você realmente chama atenção, mas não é aquele perfume que é uma bomba de projeção. Esse perfume aqui é top demais e eu acho até que merecia um contratipo. Em oitavo lugar, aqui no top 8, eu trago para vocês, agora sim, lançamento de 2023, que é o Altair. Logicamente, de parfums de Marli, né, galera? Já tenho resenha completa aqui no canal. Se eu não me engano, eu acho que eu fui o primeiro no Brasil a trazer resenha desse perfume. Eu trouxe em decante, agora o frasco está aqui para vocês verem. Então, galera, vamos lá que esse perfume aqui também traz um pouco de polêmica. Ele é um perfume que traz notas aí de cardamomo, bergamota, flor de laranjeira, para dar um pouquinho de frescor. E eu acho que o ponto mais polêmico desse perfume que eu quero trazer aqui é justamente sobre esse frescor. Lá fora, esse perfume tem sido vendido como um perfume de baunilha fresco. Só que eu não acho e eu não indicaria jamais esse perfume aqui para vocês como um perfume fresco. Ele traz também uma nota de canela muito sutil. Ele vai trazer ali a baunilha no coração da fragrância, que esse perfume é sobre baunilha e ponto final. E ele traz um pouquinho de pralinê também lá no fundo, mas que não dá aquele aspecto tão caramelado, adocicado. Mas qual é o ponto chave desse perfume? É a baunilha sem sombra de dúvidas, tá? Muitas pessoas estão adorando esse perfume. Eu adorei ele, achei ele excelente, maravilhoso, uma qualidade absurda. Só que foi um perfume que não me surpreendeu. Quem já conhece o EBK Ruby & Vanilla ou então o Nishane Ani, não vai se surpreender com esse perfume. Porque esses três perfumes que eu citei são sobre baunilha. A nota central é baunilha. E os três perfumes têm uma nota de baunilha extremamente parecida. Então a principal diferença fica por conta dos elementos que cercam essa baunilha. Lá no Rubem Vanilla a gente tem algo meio frutadinho, parecido com frutas vermelhas. No Nishane Ani a gente já tem uma groselha preta, mas que na minha cabeça, no meu olfato, acaba prevalecendo mais os toques aromáticos dele. E aqui a gente já tem um perfume com menos contrastes, né? A gente tem um perfume com notas que eu posso dizer para explicar que combinam um pouco mais com esse aspecto gourmand dessa baunilha. Ou seja, o pralinê, algumas especiarias, resinas e a própria canela. Então eu não vi tanta inovação assim nesse perfume. Mas isso não quer dizer que ele seja um perfume ruim. Ele é maravilhoso. A única coisa que eu discordo aí do que as pessoas falam desse perfume é que ele possivelmente seria um perfume mais fresco. De fato, é uma baunilha que não é tão adocicada. Apesar dos aspectos de canela, de pralinê, ele acaba sendo um perfume gourmand. Mas o máximo que eu poderia falar para vocês é que ele não é um perfume tão pesado quanto poderia ser uma fragrância com essas notas. Então não é uma baunilha extremamente adocicada, mas também está longe de ser um perfume fresco. Em sétimo lugar aqui, top 7, eu trago para vocês Greenley de Parfums de Marlí, lógico. Galera, a partir daqui o negócio já começou a ficar muito complicado para poder organizar esse top, tá? O Greenley é um perfume perfeito aí para usar de assinatura, no dia a dia, até mesmo no calor. Porque ele é um perfume super diferentão. Ele traz, assim, uma nota de maçã verde espetacular. Tem outros perfumes daqui para frente que vão trazer a nota de maçã verde, mas nenhum deles tem uma nota igual a essa. Isso porque... é porque tem os outros elementos, né, galera? Aqui é uma maçã verde que traz um aspecto bem frutado, mas dentro de um perfume mais fresco. que traz a bergamota, que traz ainda mais frescor, mas que traz o petit grain para dar essa tonalidade mais verde para o perfume, porém, sem ficar parecido com cheiro de mato. Então é um perfume... Cara, é um perfume que beira a perfeição mesmo. E esse aqui, ele traz um aspecto, assim, é um pouquinho mais adocicado, ele tem algo mais amadeirado ali no coração da fragrância, talvez uma madeira de cedro. Na base, tem um musgo de carvalho também, mas que não é... não traz também aquele aspecto totalmente musgoso de outros perfumes que têm essa nota mais proeminente. Aqui a gente tem um perfume leve, fresco, com um dulçor super sutil, com bastante maçã verde, e alguns tons verdes e amadeirados também. Cara, isso aqui, ele ficou perfeito. Cara, que perfume delicioso. Em sexto lugar, agora vai vir polêmica, hein? Eu trago o Herod, que tem potencial para ser o top 1 de muitas pessoas, galera. Mas esse perfume aqui, sinceramente, ele é um perfume bom, gostoso, delicioso, mas é questão de gosto mesmo. Os outros, para mim, são melhores. E eu tenho ainda 5 depois dele, né? Para apresentar para vocês. E aí, esse perfume, sobre o que ele é? Ele é um perfume que traz canela, tabaco e baunilha. Logicamente, tem outras notas aí, mas aqui o que você mais vai sentir é isso, tá? O que é importante frisar aqui? É uma canela levemente adocicada, um pouquinho especiada, ela ajuda até a aquecer um pouco a fragrância, mas não é uma canela achicletada, super adocicada, não é um perfume assim. É um perfume que a nota de tabaco reina e também traz uma baunilha poderosa para caramba, muito gostosa, trabalhada talvez até de maneira diferente aqui dos outros perfumes, que também não traz tanto dulçor assim. No final das contas, dá para falar que é um perfume adocicado, mas está longe de ser um perfume muito adocicado e que possa enjoar aí as pessoas. Então, a gente tem aqui também um perfume com a performance excelente, fixação excelente, uma projeção ok também. É um perfume que vale super a pena para ser aí um dos seus primeiros perfumes de nicho da sua vida, porque é um perfume que traz muita agradabilidade, mas também ele traz uma pegada muito sexy, muito sensual, mas aqui no meu vídeo ele vai ficar em sexto lugar. Chegamos aqui ao top 5 e eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, que você se torne mais um perfumólatra aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram, para ajudar a fortalecer sempre esse trabalho. Na quinta colocação, eu trago o Saddley de Parfums de Marli também. Galera, aqui o negócio começou a ficar... começou a ficar sério e começou a ficar pesado mesmo. Aqui a gente tem um dos melhores perfumes frescos que eu já senti em toda a minha vida. Isso aqui, ao mesmo tempo que não tem nada de tão inovador assim, ele também é um perfume super diferentão. combo cítrico que mistura realmente, de fato, muitas notas cítricas, tá? Com limão, com laranja... Eu posso falar assim, que são os limões e as laranjas, né? Mais a bergamota também. Então a gente tem um combo cítrico que é bastante presente, bastante perceptível logo na saída da fragrância, só que a nota central e principal aqui é a nota de hortelã e ponto final. Ele tem um ambroxan na base que ajuda a deixar esse perfume ainda melhor, ainda mais poderoso e refinado, porém aqui já não é um ambroxan tão sintético e tão agressivo igual a gente encontra, por exemplo, lá no Percival. Além disso, na minha opinião, ele acaba sendo um perfume bem com a característica mais fougé mesmo. Ele tem ali o gerânio, que sempre tá presente aí nesses perfumes fougé masculinos, e a gente tem principalmente a nota de lavanda. Mas o que reina aqui mesmo é um acorde fresco, delicioso, com uma nota de hortelã perfeita. Esse perfume, assim, não dá pra entender o motivo de não ter um bom contratipo nacional dessa fragrância aí. Então fica o recado pras casas de contratipo. Em quarto lugar, eu trago pra vocês o Carlyle. É, galera, esse aqui ficou em quarto lugar. E aqui a gente tem um perfume super curioso, galera. Ele é bem curioso porque... Todo mundo fala que sente uma nota meio que de tabaco. Fala que tem uma grande similaridade com o Mancera Red Tobacco. E eu não acreditava. Mas depois que eu provei esse perfume, eu vi que de fato tem. Só que eu acho que cada um tem as suas particularidades, né? O Red Tobacco, ele é um perfume mais bombástico. Ele tem um pouco de oud. Ele traz um aspecto meio frutado, vermelho também, que não aparece tanto. É sutil, mas aparece. Agora, o Carlyle... A galera sente muito algo de tabaco aqui. E eu acho que faz sentido, né? Parece um pouco tabaco, mas eu não acredito que seja. Aqui a gente tem, assim, especiarias. Talvez seja a mistura de outras especiarias com o próprio ançafrão. Mas eu acho que o mais importante de falar dessa fragrância aqui é a nota de maçã verde no topo. E, assim, é engraçado porque é uma nota frutada dentro de um perfume mais dark, mais sombrio, mais bem masculino, elegante mesmo. Só que ela tá presente e ela tem muita importância. E, de novo, é uma nota de maçã verde que é trabalhada totalmente diferente do Greenlee, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a nota tá aqui. E é óbvio também que tem um combo aqui de baunilha e fava tonka, que traz um aspecto justamente bastante abaunilhado, mas um pouco amendoado, levemente licoroso também. Esse perfume aqui, esse sim, mora aí no top 1 da grande maioria dos colecionadores, tá? Aqui eu tenho outros aí à frente pra ponderar e que eu vou começar a explicar pra vocês a partir de agora. Agora é o terceiro colocado e, antes de começar a apresentar pra vocês, eu quero te convidar já pra parte 2 desse vídeo, onde eu vou fazer um outro especial sobre a casa Parfums de Marli, porém, eu só vou trazer os clones e contratipos. De todas as marcas, vou selecionar o melhor que eu tenho de cada marca e vou trazer aqui pra vocês. Então, pra isso, vocês precisam se inscrever pra não perder nada. Terceiro lugar, logo, Calan. Calan, que já foi o meu top 1 dessa casa, mas depois eu precisei repensar. Não que o Calan, de lá pra cá, caiu no meu conceito. Pelo contrário, é porque eu aprendi a usar e valorizar um pouco mais o meu top 2 e o meu top 1 atual. Aqui a gente tem, de fato, um perfume super diferentasso mesmo, um perfume que você não vai encontrar acordes parecidos, acredito, que em nenhum outro perfume, cara. Isso aqui ficou fantástico, mas é desafiador. Tem gente que fala que é cheiro de velha fumante e o pessoal inventa um monte de coisa e, na verdade, cada um tem uma percepção olfativa. Pra mim, isso aqui é uma obra-prima. Mas, de fato, o que a gente tem aqui? Primeiríssimo lugar, laranja sanguínea. Cara, essa é uma nota que eu simplesmente adoro. Então, aqui a gente tem um perfume relativamente fresco. Jamais indicaria vocês usarem esse perfume no calor, tá? Mas é um perfume que traz um frescor interessante, porque a gente tem como tema central aqui a laranja sanguínea. Por isso, também, que o frasco dele é vermelhão. Só que aqui, além dessa nota, a gente tem muitas, muitas especiarias, tá? Tá na pirâmide como notas especiadas, especiarias, alguma coisa assim. Só que a gente consegue sentir algumas pimentas aqui, talvez uma pimenta preta bem picante. Não é especiaria, não acredito que seja nada relacionado a cravo, a canela, por exemplo. Mas é um perfume que tem notas amadeiradas, tem também uma base um pouquinho musgosa, vindo ali do musgo de carvalho, tem um pouco de fava tonka, de âmbar. Só que eu sempre falo com vocês, aqui no meu estojo olfativo, tem uma nota, ou uma matéria-prima, chamada isobutilquiloneína, que ela ajuda a reproduzir a nota de couro. Só que não é qualquer couro. Essa nota, dessa forma, ela acaba tendo um aspecto muito amadeirado do couro. Então, me parece que essa nota, essa matéria-prima, tá bastante presente aqui, porque exatamente o cheiro que eu sinto no Calan é o que eu sinto lá na matéria-prima isolada. Mas é claro que por cima dessa base, né, de como se fosse um couro amadeirado, tem bastante nuance aí mais fresca da própria lavanda e principalmente das especiarias e da laranja sanguínea. Esse perfume, pra mim, ele é um espetáculo à parte. Ele é diferentão e eu adoro ele, mesmo sendo com cheiro de velha fumante. Em segundo lugar, um outro potencial top 1 de várias coleções por aí. Trago pra vocês o Haltane. Esse aqui, galera, esse perfume, ele virou aí a casa de cabeça pra baixo, né, porque ele faz muito sucesso. É um perfume com uma pegada oriental gourmand deliciosa. Eu já tenho um vídeo dele no canal fazendo um comparativo dele com Oud for Greatness. Mas eles têm alguma similaridade, sim, mas também eu acho que cada um segue seu próprio caminho, tá? O Haltane, ele acaba sendo um perfume com um pouquinho mais de complexidade, mas ele tem um pouco menos de performance também. É um pouco só, tá, galera? Porque esse perfume, ele é uma bomba. Ele chega chegando, ele fixa pra lá de 12, 13 horas mesmo. É um perfume top. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê muitos aspectos aromáticos e especiados nele. É um perfume que tem nota de Oud e é um perfume que tem nota de Praliné. Então, ficou um perfume com uma atmosfera muito oriental mesmo, como se fosse aqueles perfumes mais árabes, né? Então, a gente tem aí também a nota de açafrão, a nota de Oud, a nota de Praliné, mas logo no topo a gente já consegue sentir aquele aspecto mais aromático, né? Vindo da sálvia e da lavanda. Então, é um perfume super foda. Eu falo, mas é um perfume foda, tá? Traz os aspectos aromáticos e frescos logo na abertura, mas já tem aquela nota de Praliné trazendo aquele caramelo mais amendoado, o açafrão também pra dar aquele toque mais oriental pra fragrância e, principalmente, colaborando com esse toque oriental, a madeira de Oud, que não é um Oud desafiador, é um Oud super tranquilo, mas que está presente com muita força aqui nesse perfume. É um perfume maravilhoso. Não é novidade nenhuma ele ser o top 1 de muitas pessoas aí, porque isso aqui ficou um baita perfumaço. Eu sugiro que vocês conheçam. Finalizando o vídeo, então, com o top 1, não tem jeito. Vai ser o Leighton mesmo. O Leighton tradicional. Cara, é engraçado que esse perfume eu já tenho ele há algum tempo e ele é maravilhoso demais. Eu jamais imaginei que, quando eu fosse parar pra organizar tudo, ele ficaria no top 1. Mas eu comecei a ver ele com outros olhos de tanto ficar testando os contratipos dele. Depois eu revisitei a fragrância pra fazer as comparações. Eu falei, caraca, que perfume, hein? Aqui, gente... Olha, eu não acho um perfume tão denso assim. Eu não acho um perfume tão baladeiro assim. Por mim, esse aqui seria o meu perfume da vida. Seria um perfume assinatura mesmo pra usar todo dia. Ele traz muito frescor. Ele traz aquelas notas mais frescas, mas traz a lavanda também. Na verdade, também é um aromático fresco. E, cara, ele traz uma nota frutada de maçã espetacular combinado com uma nota de baunilha que também foi trabalhada de maneira mais diferente e sutil aqui dentro. E no acorde geral mesmo, quando a gente borrifa esse perfume pela primeira vez, a gente sente algo meio mentolado. E eu sempre falei mentolado, na verdade, não tá tão errado assim pra explicar pra vocês. Mas o correto seria mais assim, falar canforado, tá? Porque ele não tem nota de menta, nota de hortelã, nem nada. Então, talvez essa própria lavanda, né? Combinado ali com o gerânio, não sei. Traz um aspecto mais de limpeza. Como se fosse algo meio barbershop, mas não chega a ser um perfume tão barbershop assim. Ele só traz um aspecto meio que de vique, sabe? Aquele vique que a gente passa pra espectorar e tudo mais. É isso. Só que com uma nota de maçã verde impecável, deliciosa. É um perfume frutado, delicioso, com uma nota de lavanda perfeita e uma baunilha que se une perfeitamente a esses acordes. É uma baunilha que não traz um aspecto gourmand adocicado. É apenas uma baunilha sutil, perfeita. Cara, que perfume gostoso. Eu sei que no final das contas, parece que deu uma nutelada aqui no vídeo, né? Porque acaba sendo um dos perfumes mais comerciais da marca. Mas não tem jeito, galera. Se é um dos mais comerciais, é um dos mais queridos, é porque realmente o perfume é muito bom. E esse aqui é delicioso. E por gosto, pessoal, ficou no meu top 1 da marca. Finalizamos o nosso top 12 parfums de Marli. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conhecido mais alguma fragrância. Deixo o convite pra você se inscrever aqui no canal O Perfumólatra, pra você não perder que futuramente, não vai demorar muito, tá? Eu vou fazer aqui o nosso... nossa parte 2 pra trazer agora os clones e contratipos da marca pra vocês também terem mais acesso, né? Porque, infelizmente, são perfumes muito caros. Então, espero que você tenha gostado. Me despeço por aqui, deixando mais um vídeo pra vocês conferirem aqui e me ajudarem sempre assistindo aos nossos conteúdos. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha. Tchau, tchau, tchau.